Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos ao Ultracast, o podcast do site Ultraverso. Aqui nós conversamos sobre os assuntos relevantes que cerca a cultura pop e o mundo nerd. Eu sou Alex Rodrigues e hoje o nosso bate-papo é sobre a cultura do cancelamento. Você já cancelou um artista e seu trabalho pelas atitudes que ela ou ele tiveram na vida pessoal? Você acha justo cancelar alguém em tempos que as redes sociais podem ser um elevador que pode levar o artista para o topo ou também deixá-lo lá no subsolo? Bom, para conversar aqui com a gente, aquela galera que vocês já estão acostumados a ouvir, eu estou aqui com o meu amigo que cancelou, Zack Snyder, sim, falei, não estou nem aí, Fábio Martins, Fábio, dá o seu alô aí para a galera. E aí galera, fala Alex, Cadu, Danilo, Paulão, galera que convida a gente. Vamos debater sobre essa situação, tem que haver um polêmico e cancelar nem sempre é certo, né? Eu acho pesado demais, mas vamos falar com mais calma aí durante o programa. Eu sei que a piada é repetitiva, mas eu não me canso de falar. O cara que cancelou o Midsommar e agora também, Chuck, o brinquedo assassino, Cadu Costa. Cadu, dá o seu alô aí para a galera. Fala rapaziada, muito bom, cara. Pô, cara, cancelar Midsommar é muito fácil, cara, porque é um filme muito ruim. Dá para cancelar não só Midsommar, Hereditário, Martins, essas porra todas, dá para cancelar. Aquele terror, aquele terror de que só quem gosta é professor de história. Então, essa parada aí. Mas eu também quero, eu nunca cancelei ninguém, eu não sei nem o que é isso. Tive que pedir ajuda aos universitários para entender um pouco dessa cultura. E quando eu descobri, fiquei bem bolado, acho bem escroto isso. E, bom, o cara que cancelou o bom senso. Danilo Firmino. Danilo. Bom, depois dessa, eu não sei muito bem como continuar com o meu oi, mas esse podcast vai ser, digamos assim, um teste de fogo para eu não cancelar o Cadu Costa para as próximas edições. Fique bem. Fique bem. E o cara que cancelou um pouco da sua vida para estar aqui com esses loucos, agradeço muito a participação aí do... Paulo Cardoso. Paulo, dá o seu oi para a galera. Valeu, galera. Oi aí para todo mundo. O que é isso? É um prazer estar aqui com vocês. E, pô, eu sem saber, já cancelei a Ferrari há mó tempão, desde aquela época com o Felipe Massa, então não compro mais Ferrari. Meu cancelamento vai para a Ferrari. Ah, nossa. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, vou começar aí com a curiosidade, claro. Antes de saber o que vocês acham, eu queria saber se vocês já cancelaram algum artista. Vocês já deixaram aí de ver ou curtir alguma obra porque o artista fez alguma coisa na vida pessoal que desagradou vocês, foi contra a ética, que vocês, assim, deixaram de assistir. Fábio, começar com você. Fábio. É aí, Cadu. Vai lá, Cadu. Não, não. Pode ser, então. Eu passei por duas... O que acontece? Quando eu comecei a entender o que era essa cultura do cancelamento, que eu realmente não... Para quem me conhece sabe que eu não tenho rede social, não acompanho essas tendências, porra toda e tal, enfim. Quando eu entendi o que era a cultura do cancelamento, eu me peguei vendo que eu já cancelei sim e estou num processo de cancelamento, inclusive agora, entendeu? Que é... Eu tive um... Eu sempre fui muito fã de rock pesado, sou até hoje. E eu gostava muito do Pantera. Sempre curti muito o Pantera. Até que, porra, o vocalista Pio Anselmo meteu um White Power, tá ligado? E... E eles já são daquela região lá do sul, né? Do Texas, né? Aquela porra lá que já é problemática a parada caralho, tá ligado? E aí eu, tipo, quando o maluco ainda me mete um White Power, meu irmão. Num show, aí vem dizer que, ah, era uma piada interna, que quer dizer por causa do vinho, que eles estavam bebendo vinho branco. Sabe essas papinhas que, porra, faz a merda e depois vem dizer que não é bem assim? Então, aí eu meio que não quis mais ouvir. Mas eu reconheço que a banda tem as músicas fodas, mas eu prefiro, tipo assim, quando... Eu prefiro não ouvir, eu prefiro sair fora. E agora, estou fazendo exatamente agora com o Meryl Menso, né? E pra quem acompanhou aí, viu todos os... Quem está acompanhando aí, viu todos os escândalos que estão envolvendo aí de mulheres que ele estuprou, tá ligado? E é uma parada que é chocante pra mim, porque eu sempre fui muito fã de Meryl Menso, né? Assim, tipo, fã pra caralho. De pintar a cara e o caralho quando era moleque, tá ligado? Então, tipo... É... Agora eu realmente estou cancelando o cara, não estou conseguindo ouvir, tá ligado? E o pior de tudo, porque é um cara que eu adoro as músicas e eu não consigo... O cara moldou, assim, pra mim, muita coisa, tá ligado? Caralho, pô, minha forma de enxergar a religião, entendeu? Tipo, sabe? Tipo, assim, o cara é a forma de ver a própria masculinidade, a sexualidade, o caralho. O cara realmente foi só que maluco totalmente acusado de tudo, assim. Tipo, a ex-namorada dele é até aquela Evan Richenwood. E aí vieram outras pessoas, tá ligado? Falando também, entendeu? Ele tinha até, como ele dizia, ele tinha um quarto do estupro em casa. Ele falava, um quarto do estupro. Puta, velho. Entendeu? E aí, tipo assim, eu falei, caralho, brother, um cara que eu escutei a vida inteira e agora eu estou totalmente cancelando ele. Fábio, além de Zack Snyder, quem mais você cancelou esse ano, rapaz? Você já manda logo esse ano. Quantas pessoas você cancelou esse ano? Foi sendo nenhuma, foi muito cedo. Não dá, não. Mas nessa, eu estou com o Cadu no Pantera, assim, eu gosto. Cara, o Pantera era uma banda de metal que eu gostava muito, cara. Até esse show que veio a Saudação Nazista, eu falei, para. Não dá. Porra, esquece. Eu não consigo hoje ouvir nenhuma música do Pantera. Mesmo sabendo que eu gostava pra caramba e tal. Provavelmente ainda gosto muito, mas não tenho coragem de ligar, baixar no Spotify. Ou qualquer coisa do tipo, comprar disco. Não dá. Pra prestigiar. É, porque é uma explicação meio idiota ainda por cima que ele deu, né, cara? Tá ligado? Porra, não, não. Já vivíamos uma época de smartphone, tá ligado? Porra, eles chegaram e não, ah, dizendo que o White Power era por causa do vinho. Eles estavam bebendo vinho branco no camarim. Aí queria dizer que aquele ali era o poder do vinho. Porra, você tem que ser muito imbecil, cara, tá ligado? Pra tu achar que o negro não vai interpretar aquilo de outra forma, cara. Sabe? Ele tem que ser muito burro. Tá subestimando a tua audiência, né, cara? Exatamente. Além de tudo, né? Além de ser um puto no racismo escroto, ainda tá chamando de burro. Mas o filme, assim, eu gosto de Metal Pesado, né? Eu sempre detestei Pantera. Essa é a verdade. Então, eu só não vou ser cancelado aqui porque vocês estão na mesma vibe que eu agora. O Danilo, ele gosta de me irritar, cara. Tudo que for possível, ele cria. Se a gente gosta de rock, ele diz que gosta de um rock mais extremo só pra me irritar, cara. É pessoal essa porra. Isso é patológico. Isso é patológico. Essa parada de heavy metal é complicado mesmo. Porque, por exemplo, eu escuto metal extremo, eu escuto black metal, death metal, essas coisas de maluco. E o que mais tem de banda, que os caras são, assim, racistas, né? White power. Então, quando você vai ouvir esse tipo de som, cara, você tem que filtrar bastante. Porque, principalmente essas bandas da Escandinávia, Ucrânia, Rússia, é um negócio complicado. E, nesse caso aí, o filme do Selmo, que também pisar na bola é legal. Mas, Pantera foi legal. É, não. Eu tive também esses negócios, essas bandas. Eu não gosto dessas bandas de black metal e tal. De death. Por causa, justamente, dessas paradas racistas. Só que aí, o que acontece? Por isso, aí, isso tem a ver mais com a minha identidade racial. Eu fui criando minha identidade racial ano a ano em toda a minha vida, tá ligado? Desde garoto. E aí, eu gostava dessa fase de rock and roll, pra caralho. Depois, eu fui gostar de aquele gênero mais new metal, que era metal com hip hop, cor, nessa porra e tal. E aí, eu percebia que as letras eram machistas, tá ligado? Aí, eu falei, porra, que merda, agora. Aí, eu tinha que trocar a banda. Aí, eu comecei a me apegar mais ao rap. Aí, eu cheguei a curtir mais o rap, porque eu comecei a ver que aquilo falava mais a minha realidade. Mas, é complicado, né? Se a gente for gostar também só de, porra, tudo que tem a ver com a sua realidade, tu acaba, tipo, meio segregando também o outro lado. Por isso que essa discussão é um pouco complexa, né? Tipo, porra, você vai acabar segregando um lado a outro também, tá ligado? Mas, então, eu fico meio que, às vezes, mas eu presto muita atenção no que eu tô ouvindo. É, eu acho assim, a questão da música é o seguinte. Ainda mais eu, que, como eu falei, o rock de heavy metal é meio complicado. Primeiro que o rock, hoje em dia, tá totalmente conservador, né? Que é uma loucura isso, né? É uma loucura, né? É uma doideira. Eu sou de esquerda, então, quer dizer, já fica um negócio meio complicado, mas eu procuro estabelecer um limite. E aí, eu vou falar do Morrinson. Pô, o Morrinson, cara, eu gosto muito de Desmits, mas eu não consigo ouvir nada que... Não consigo mais ouvir Desmits de jeito nenhum. Quando o negócio toca, eu já fico incomodado. Porque o Morrinson, ele fala uma merda atrás da outra, uns troços absurdos. É, então, quer dizer, eu acho que eu consigo, pelo menos pessoalmente, chegar até um certo limite, mas quando o cara ultrapassa o que eu acho, digamos assim, o razoável, aí eu cancelo mesmo numa boa, sem nenhum constrangimento, embora às vezes... Mas eu acho que é difícil, mas aí é que tá o lance, né, cara? A gente tem que ter um, como é que se fala, um controle foda, né, sobre também esses nossos gostos, né? Porque o que que acontece? Caralho, por exemplo, citou Pantera, o Fato aí tava falando que tava comigo aí nessa. Porra, tu vai escutar... Tu vai falar, caralho, meu irmão, que sonzão da porra, aí tu fala assim, porra, filha da puta, nazista do caralho. É difícil, né, cara? É a mesma coisa que pra mim com o Michael Jackson, né? É, eu ia falar do Michael Jackson, realmente. É muito complexo. O Michael Jackson, assim, tipo, a gente sabia, né, no fundo, mas a gente sempre revelou, relevou, né, que não é normal, né, um cara adulto querendo dormir com criança e tal, não sei o quê. Mas depois eu dei comentário lá, o Living Neverland, né, da HBO, que tem entrevista com os meninos lá, porra, cara, não dá, cara. Sinceramente, eu não consigo mais colocar nada no Michael Jackson. Mas eu vou te falar aqui, o Paulão é o cara que sabe fazer o Moonwalker, hein? Pô, o Michael Jackson é foda, cara, foi um dos cantores, assim, como o Cadu tinha o Marilyn Manson, assim, meu ídolo pop, assim, sempre foi o Michael Jackson mesmo, fiquei muito triste, assim, com essa história toda. Não cheguei a cancelar o cara, assim, 100% não, mas fica com aquela apontada no coração, né, de que, pô, como é que o cara, além da questão racial também, né, que a gente nunca sabe se aquela foi uma doença de vitíligo mesmo, ou o cara tava passando por uma neura e veio a transformação toda no corpo dele, né, então, é, eu, assim, Michael Jackson, pra mim, é quando tava no Jackson 5, entendeu? E, no máximo, até meados da década de 80, assim, até 84, 85, e depois começou a ficar complicado. Mas o que eu tenho percebido... Oi, o que eu tenho percebido aqui da galera é que... Essa cultura do cancelamento tá, assim, muito enraizado na gente, mas, assim, o que acontece agora é que a gente externa isso nas redes sociais, entendeu? E o cancelamento sempre, parece que sempre existiu, sempre tava na nossa cultura, mas, assim, agora parece que tá mais forte porque uma palavra escrita numa rede social, se você é um cara que tem um site com bastante seguidores ou tudo mais, aquilo tem uma proporção gigantesca, né, então, assim, eu já cancelei algumas pessoas, assim, ó, pensando ali, ó, acho que até já. Agora, mais recentemente, eu fiquei muito triste com o Kevin Spacey, com toda a história que veio e surgiu dele também. Também, também, também. De assédio sexual, mas já tô, assim, confesso que tô com saudade de ver algum filme do cara de novo, entendeu? O cara é foda, entendeu? Pô, aconteceu isso? De repente, será que o cara já não pagou pelo cancelamento dele? O cara já não perdeu milhões aí? E perca mais. Pô, refletiu até no House of Cards. Aquela última temporada foi um lixo. Um lixo sem o cara. Foi horrível. Entendeu? Então, aí, assim, até que o cara merece, né, isso, passar por isso ou não, eu acho que cada um tem suas razões aí, dependendo também do que o cara fez, mas é complicado, cara, é complicado. Pegando esse... A gente não pode levantar um discurso aqui também, de repente ficar passando pano de mate, senão a gente ia cancelar também aqui nessa porra, tá ligado? Mas pegando o gancho do Michael Jackson, vocês não acham que, assim, antes existia, na época do próprio Michael Jackson, existia uma aura, assim, do que os grandes astros, eles tinham aquelas coisas loucas que eram dos grandes astros, do tipo, o cara, ele descansa em uma cúpula privada do som, que não sei o que lá, tinha essas coisas doidas, como tem ainda nos shows, eu quero chocolate belga, eu quero, não sei o que lá, e hoje, existe uma tolerância, digamos assim, menor pra esse tipo de coisa, o mundo realmente mudou, as pessoas estão mais minimalistas. É, ou minimalistas. Eu acho que é porque o mundo mudou, cara, eu acho que é porque o mundo mudou, eu não acho que seja que as pessoas estão com menos tolerância, não, é porque é que nem, por exemplo, quando você entra, por exemplo, numa discussão racial, ou numa discussão de gênero e tudo mais e tal, e a pessoa fala assim, ah, mas naquela época não tinha nada disso, tudo mimimi agora, não sei o que, não é, cara, porque antes não tinha voz, sabe, você às vezes não tinha um espaço pra falar, não tinha um microfone pra falar, sabe, e agora você tem, as mulheres tem, os pretos tem, a comunidade LGBT Plus tem, sabe, então tipo assim, é, 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 eu acho que a questão é mais a questão da voz, de ter a voz, entendeu, e agora a gente tem um microfone, tem voz, é, a voz agora, a voz agora tá num amplificador enorme, né, então antes de você não achar a voz. Eu acho que, além, além das questões, né, das bandeiras levantadas de luta, é, mas eu acho que também, do próprio estilo da pessoa hoje, não é mais legal você ser esse malucão, né, de, de você fazer, sei lá, você, é, construir um carro de dois andares, só pra, por exemplo, a galera se amarrou muito, que o Snoop Dogg, por exemplo, ele tem um barraco na casa dele, que é pra ele fumar maconha e jogar videogame, irmão, ele tem um barraco, ele não fez nada, sabe, ó, nada de ouro, é, é isso que eu tô falando, eu acho que as pessoas também, elas, essa, é, esse glamour, né, que é o que se falava antigamente, eu acho que ele foi perdido também, gosta mais da galera que tá lá, entendeu, pô, é, eu, eu, vou dar um exemplo, assim, no mundo dos esportes, por exemplo, é, ela, é, a galera não tá muito interessada mais no jogador de futebol, que tem 50 carros importados, ela tá interessada no que o Liz Helmet, é, o Liz Helmeton tá falando, entendeu, pô, é, entendeu, então, o Michael Jackson, no caso, né, que foi o gancho que eu peguei, eu acho que, assim, também, teve, teve muito, não falo nem mais, não passa pano que seria, mas teve muita tolerância das maluquices dele, fora o crime em si, que realmente ele cometeu, mas, já pelo histórico dele, você já via que aquilo ali não ia terminar bem, né, então, eu acho que hoje em dia, as pessoas, elas estão mais interessadas no que o artista, o esportista, quer falar e fazer do que, dessas loucuras, né, mais ou menos isso. Eu, eu, sinceramente, Alex, eu não sei se concordo tanto com você, ainda mais nem relavando o esporte, porque, assim, acho que um dos jogadores mais seguidos do mundo é o Neymar, né, o Neymar, ele tem 50 milhões de carros e, enfim, eu acho que tem público pros dois lados, seri sincero. Não, eu sei, assim, mas uma das coisas, assim, mas dizem que um dos fatores que o Neymar não leva o troféu, né, do, a chuteira de ouro, justamente é por essas coisas dele, né, que ele tá um pouco engajado, um cara... Mas, enfim, é, eu acho que o, que o, que o, que o, que o Danilo tava falando aí e tal, também concordo, cara, eu acho que às vezes pode ter pros dois lados e o Neymar, cara, ele é um personagem complicado pra caralho, porque ele, ele é um tremendo de um filhinho de papai do caralho, né, cara, tipo, ele parece que não decide nada, então todo mundo lá na França, na Europa, nos lugares onde ele joga, tá, o amigo meio que não leva muito ele a sério, tipo, esse maluco meio bobão, meio, sabe, pô, no meio da pandemia, aquela história de fazer a festa, tá ligado, tipo, porra, brother, sabe, qual a necessidade de se fazer isso, né, cara, então eu não sei porquê, porquê, aí o Paulo levantou a questão aí do tipo, pô, quanto tempo será, quanto tempo será que tem que durar um, um, um cancelamento, sabe, será que a pessoa tem que pagar, quanto tempo ela tem que pagar, tá ligado, por exemplo, tem gente que eu quero que pague pro resto da vida, tipo aquele MCBL, por exemplo, tá ligado, é, sabe, tem uma galera aí que eu quero que pague pra sempre, tá ligado, agora não sei, é, tem uns caras que não dá, tá ligado, então, tipo, assim, mas, pô, mas o Kevin Spacey que ele falou, o que que foi que ele fez, qual foi, não é pra sapano, sabe, mas, sabe, eu acho que tem que ter um discurso, tem que ter uma investigação, o cara tem que ser, por exemplo, Robinho, Robinho tem que ser cancelado pra sempre, cara, mas só que o cara já fica cancelado, fica cancelado na Europa, acabou, a carreira dele acabou, é que nem o Bruno, é que nem o Bruno do Flamengo, né, aquele ex-goleiro, aquele ex-goleiro do Flamengo, essa galera, essa galera tem que tá cancelada pra sempre, o Bruno tinha que tá preso pra sempre, o Bruno tinha que tá preso pra sempre, o Robinho tem que tá preso, tá ligado, essa galera tem que tá cancelada pra sempre, entendeu, e aí, depende, eu acho que, o do Kevin Spacey, é o que, foi um garoto que acusou ele, não sei o que, investigaram isso, como é que foi e tal, pô, como é que foi, por exemplo, porque os caras não pensaram no seriado, tá ligado, o seriado, como a galera já levantou aí, foi uma merda, ligado, e foi uma merda, porque eles colocaram toda a força do personagem numa atriz só, quando naquele seriado, a força do personagem tinha começado só nele, e justamente, acho que termina na quarta ou na quinta temporada dessa série, não me lembro, na temporada anterior, a última, o foco já tinha sido que seria dividido com ela, né, que ela também, ela começa a falar quebrando a quarta parede, né, então, tipo assim, eu achei assim, cara, essa última temporada vai ser foda, porque ele e ela tão em conflito, porra, quando começa a última temporada, ele tá morto, sabe, tipo... Mas isso é um outro ponto, Cadô, porque, no caso, vocês acham um pouco injusto, no caso de um jogador de futebol, não, porque é ele mesmo, né, ele só prejudica a ele, mas, por exemplo, um ator, ele pode prejudicar várias pessoas, uma série, você tem aí o quanto você tem de pessoas envolvidas diretamente, os próprios artistas, o pessoal dos bastidores, produção, então, quanto é justo também isso com o pessoal? É, não tô falando nem que sim, nem que não, tô jogando aí essa questão aí pra vocês. Eu acho, assim, o cancelamento em si, né, ele tinha que ser algo mais pessoal, é, tipo, puta, eu não consigo ouvir mais o Michael Jackson, se você acha legal ainda ouvir, cara, escuta, beleza, tranquilo, eu não vou fazer campanha, linchar em público, parem de ouvir o Michael Jackson, só abrir um site, uma página no Facebook e tal, não sei o que, isso eu acho completamente errado, pra mim, é esse linchamento, né, que é virtual, então, e aí, então, e aí, você, cara, sabe, perde as estribeiras o negócio, é, a gente, falaram até, o Cadu falou da Karol Conká, teve lá, teve lá o Neko Di, a outra lá do Big Brother também, Lumena, meu, os caras, tipo, ameaçando pai, mãe, filho, sabe, tipo, comenta comportamento errôneo, errou, porra, beleza, tipo, perdeu o seguidor, beleza, agora, fazer uma campanha sistemática, para não conseguir mais emprego, para, tipo, boicotar, tanto, cara, eu acho que, assim, faça o seu, mas o pessoal, entendeu, é, tipo, ah, por exemplo, cara, não consigo mais no show da Karol Conká, beleza, mas não vai fazer disso um levante na internet, ou em qualquer lugar que seja, para que não seja feito o show, deixa ela fazer o show dela, deixa ela fazer e falar com os delas, entendeu, é, cancela você, para você, e seja feliz, eu acho, esse é o que deveria ser, entendeu, quando vai para o linchamento, aí, cara, acabou. Mas aí tem uma questão desse Big Brother, que eu acho que é o seguinte, meus amigos, o bagulho é o seguinte, é, é, e aí a gente vai acabar entrando numa outra questão, então, nem vou me estender muito nessa discussão, mas eu acho, brother, que, tipo assim, tá, é um programa que, obviamente, foi totalmente moldado, tá ligado, pra ser polêmico, e, ou, dessa vez, eles escolheram os pretos para serem os polêmicos, porque, se você for parar para ver, todos os vilões dessa parada são os pretos, tá ligado, e o que que acontece, os brancos, eles estão nos seus lugares de, de, de privilégio, e sem serem, sem sofrerem absolutamente nada, né, isso eu tô falando pelo que eu tô acompanhando, e, e que também não é muito, porque não é um programa que eu me interessei, nunca me interessei por Big Brother, nunca, não é nada, porque acho que é aí, não, porque eu acho, eu acho que é um puto estudo do, do, da mente humana, só que eu realmente não gosto do programa, não vejo achado, não gosto muito de reality show, e aí, mas você percebe como eles pegaram os vilões, e, 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 e esse massacre todo, eu não vi em outras, esse linchamento, né, que a gente tá falando aí, linchamento virtual, eu não vi acontecer com outros artistas, tá ligado, outras, outros, outros personagens que foram, sabe qual é, tipo, pô, aquele maluco lá, aquele, aquele cara, teve um Big Brother aí, que o cara enforcou a mulher no pescoço, pegou a mulher, tanto que expulsou o cara do programa, eu não vi, esse cara se candidatou a deputado pelo partido de nós sabemos quem, mas, enfim, sabe, como é, que nem Harry Potter, aquele que não podemos falar, é, aquele que não podemos falar o nome, o genocida, que não gosta de ser chamado de genocida, então, por favor, não chame o genocida de genocida, por favor, ele não gosta, então, aí eu não sei, cara, como é que é, que, sabe, tipo, o quanto, sabe, mas é isso que a gente tá, mas é isso que a gente tá falando, cara, naquela época, eu acho que não tava, essa cultura, assim, de todo mundo botar a boca no trombone, na internet, ou na rede social, não tá, ainda não era uma coisa, pô, o Facebook é, tem, é de 2000 e pouco, 2004, né, 2014, agora eu não sei, mas de uns 5 anos pra cá, cara, que as redes sociais tiveram, deram voz pra galera, entendeu, Big Brother tá na 21ª edição, tu tá pegando uma edição de 10 anos atrás, entendeu, então não tem essa, isso daí é muito novo, é muito novo, eu tava vendo um artigo antes de participar aqui do podcast da gente, e começou uns 3 anos atrás isso, parece que com uma, uma, uma atriz de um seriado aí, o High School, não sei o que, entendeu, que fizeram, a garota, era um catiço nos bastidores, aí cancelaram a garota, aí começou esse negócio de cancelar, entendeu, então isso é super novo, isso é super novo, eu acho que a gente ainda não tá tendo noção das, do que pode ser pro artista, isso, entendeu, tem cara que, como você falou, pô, Melo imenso aí, porra, vacilou, feio, será que isso vai impactar na carreira dele? Saberemos aí, daqui a um ou dois anos, será que vai impactar? Ah, mas eu acho que vai, eu acho que vai, cara, eu acho que vai, sim, sim, eu também... É impossível como é que tu vai fazer, por exemplo, é que nem a gente tá falando aí do Kevin Spacey, cara, cadê ele? É, exatamente, cadê ele? Pô, será que já não foi, o cara já não sofreu? Entendeu? Agora tem umas artistas aí... ele tá sofrendo pouco, ele tem que sofrer mais, ele tem que ter um quarto de escuro. Entendeu, então... É, cara, é foda. Então, assim, eu acho que é uma cultura que até merece um estudo mais aprofundado, como você falou aí, ver, de repente, o perfil da galera que tá fazendo isso, ou de onde é que nascem essas postagens, será que é uma coisa responsável ou não, o cara ainda nem foi julgado e todo mundo já cancelou, quer dizer, é um julgamento em massa, tipo, todo mundo só faltava estar com a foice e as tochas na mão, entendeu? Aquela coisa, né? Pô, então, é perigoso. É perigoso pra cá. Eu queria ouvir o professor me dissomariano aí, porque esse cara é foda, ele usou ele, mas ele é foda. Eu queria justamente ouvir, sem zoeira agora, ouvir a opinião de um professor, como é que isso acontece, por exemplo, na faculdade. Também há essa parada, tá rolando essa... Você que dá aula em faculdade e tudo mais, rola essa cultura de cancelamento entre os alunos, no ambiente acadêmico, como é que funciona? Infelizmente, não dou aula em faculdade. Infelizmente, as experiências que eu tenho em faculdade são aulas esporádicas por causa do meu doutorado, e agora, nem isso, né, por causa dessa questão do coronavírus. Mas no ensino médio, que eu tenho aí alguma experiência, eu posso falar que rola, sim. Mas eu acho que essa parada de cancelamento no ensino médio já tinha lá nos anos 80, com os bullying dos anos 80. Então, eu acho que era uma coisa que sempre aconteceu... Claro, eu atuo em colégio em, sei lá, 2009? Ah, 2009 não, não, em 2012, por aí. Mas, de qualquer maneira, sempre aconteceu. E eu acho que, por exemplo, no caso da Carol Conká, também ele vai de Big Brother, tá? Eu também não tenho nada contra, só não gosto muito de reality show. Eu acho que, no caso dela, é o linchamento. Acho que é um linchamento, eu realmente acho que é um pouco bizarro. Mas vou usar o caso do Robinho e do goleiro Bruno. Eu acho que esses caras, independente do que vai acontecer, e eu não tô falando sobre matar eles e nada disso não, tá? Eu acho que eles precisam ser cancelados mesmo, e eles que pensassem antes. O Robinho foi condenado de segunda instância. Quer dizer, se ele vai se arrepender, ele vai se arrepender o cacete. Olha a merda que ele fez. Ele carga com as consequências da cagada que ele fez. Então, eu acho que tem pessoas que merecem ser canceladas mesmo. Tem outras que eu acho que rola o exagero. Por causa da mídia também, dinheiro, etc. E pra mim é o caso da Carol Conká. É porque a própria mídia, né? Hoje você tem a própria mídia injetando dinheiro direto e indiretamente. E casos também que você nem precisa passar por um linchamento, ou um cancelamento da galera. Que foi, por exemplo, o caso da atriz Gina... Esqueci o nome. Gina Carano. Fábio, me ajuda aí. Isso, aquela Gina Carano. Gina Carano, lutadora de MMA. É, aí mandaram pra ela. Se você quer que a Gina vá embora, a Gina... Bom, esquece. A verdade é que ela já mandou... A verdade é que... A própria Disney já... Eu acho que foi até mais rápido do que a própria... Assim, cancelamento da galera, né? Assim que ela mandou aquele conteúdo nas redes sociais, se não me engano falando sobre a invasão do Capitólio, enfim. E aí a Disney já cortou o contrato dela. Então, aí... Mas ela fez o quê? Desculpa, porque eu não estou sabendo o que ela fez. Não, ela é trampista, de carteirinha, defendeu a invasão do Capitólio. Sim, sim, sim. Ela defende o não uso de máscara, aquela coisa. Acho que pandemia é invenção. Enfim, como o trampista bolsonarista tem o cérebro bem imitadinho. Quebrou ela na porrada, meu irmão. Mas assim, no caso dela, sim, eu acho. É um cancelamento errado, né? Eu não concordo em absolutamente nada do que ela diz, nada do que ela fala. Acho que a Disney teria que demiti-la por pressão de rede social. A Disney tem uma filosofia, né? Cada vez mais inclusiva. Vídeo aí, Pantera Negra, tudo mais, né? Estão dando mais voz orientais, né? Enfim, a população preta, tudo mais. Se você não tem o perfil daquela empresa, pô, não vai trabalhar lá. Né? Em Marvel, enfim, Star Wars, é tudo Disney, né? Então, assim, se você tá naquela empresa, no mínimo, você tem que ser coerente com aquilo que a empresa pensa. Né? Eu não vou, eu, com pensamento de esquerda, trabalhar no site do MBL. Não tem cabimento. Os caras vão me escorraçar. Né? Eu vou, se eu postar alguma coisa do que eu penso, os fãs, os seguidores do MBL vão me trucidar. Vou trabalhar lá e vou pedir mercadeira. Que é um outro tipo de cancelamento, né? Porque é o cancelamento que não é uma... Você não cometeu um crime, nem você cometeu uma atitude, por exemplo, no Big Brother, né? Que não foi legal. Então, é o pensamento dela, é o pensamento dela, né? Eu acho totalmente errado. O pensamento dela, enquanto eu tô falando com vocês, eu pesquisei, porque aqui a gente trabalha com fatos rápidos. Vocês caralho... E com o Google também. E com o Google rápido também. O que que acontece? Meu irmão, ela realmente... Ela foi além de qualquer limite pra escrever também, né? É complicado. Eu não sei também... É exatamente isso, né, cara? Porque quando você tem essa questão política por trás, você já tem... E a gente acaba tendo aversão a essas pessoas de extrema direita, cara... Quanto também desse cancelamento, não é uma vingança também, né? Tipo assim, ah, eu quero... Por exemplo, pelo que ela falou, eu sou tipo o Danilo agora, tá ligado? Tipo, não, aqui, arco as consequências da merda que ela falou. O que ela tá dizendo aqui. Não, sim, sim. Isso é histórico, hein? O que eu acho errado é, tipo, vai ter uma pressão pra Disney demitir, entendeu? A Disney tinha que chegar e falar, filha, seu pensamento não condiz com a gente. Tchau. Vai fazer as tuas loucuras lá no teu Twitter, mas longe da gente. Entendeu? Eu acho errado o linchamento pelo pensamento dela, que eu sou totalmente contrário, pra que ela seja demitida por causa disso. Eu acho que, assim, ela devia saber onde é que ela tá pisando e a Disney devia saber quem eles estavam contratando. Devia ser um assunto mais interno, entendeu? Sem o linchamento e sem a defesa também, porque já tem, obviamente, os que são contra... Que falam que a Disney é de esquerda. Olha o nível que chega, né? O debate desse bando de debilóide. Ela, como pessoa pública, ela ganha dinheiro por ser essa pessoa pública e ela vai perder dinheiro por ser essa pessoa pública. Exatamente. Não é só receber. Não é só receber. Ela tem que saber que, se ela fizer alguma coisa, ela vai pagar por isso. Eu nem conheço. Eu nem mando a Lória. Mas o cara que é um artista, ele não ganha dinheiro só pelo trabalho e pela empresa que ele exerce a profissão. Ele ganha dinheiro porque ele é uma pessoa pública. Então, se as pessoas idolatram ele e dão muito dinheiro pra ele, ele tem que entender que as pessoas podem odiá-lo e ela perder dinheiro. E aí ele precisa pagar essa coisa da bamba. Inclusive, a gente volta até pra mim, né? Pessoalmente, no caso da galera que joga futebol, jogadores, e que falam não, eu só quero aqui jogar no futebol e me deixo em paz. Não é bem assim, né? Porque antes, você só ganhava dinheiro da bilheteria ou bicho quando você tinha que jogar três partidas por semana. Hoje, já não funciona dessa maneira, né? Então, o dinheiro vem da mídia, da TV, direito de imagem, tanto é que você recebe dinheiro de imagem. Então, é diferente. É o que o Danilo falou. Você tem hoje uma responsabilidade, é que você tá ganhando dinheiro por ser público, né? Você acaba, não é só pelo seu dom, né? Ou pelo que você faz na sua profissão. Faz parte da carreira que você escolheu. Não, e... Porque é nesse... Caralho, gente. Ó, esse é o momento histórico. Tá gravando, né? Tá gravando. Eu estou concordando com o Danilo, cara. Danilo, então, você está certo, Danilo. Muito obrigado, muito obrigado. Cara, eu tenho a impressão que o Danilo tá vencendo essa guerra. Vamos lá, continue. Opa! Danilo, você está certo. Eu concordo com o Danilo. Eu acho que a pessoa que assume esses riscos, está trabalhando, está botando a cara, trabalha com a imagem, trabalha... Ela tem que ter uma responsabilidade com o próprio público, com o que ela vai falar. Ela tem que saber onde é que ela tá trabalhando, como ela... Ela tem que trabalhar a imagem dela. E a partir do momento que ela fala o que fala, que ela faz o que quer, pensa do jeito que quiser pensar, ela tem que saber que ela vai ser julgada por aquilo. Ah, o tribunal da internet é cruel? O tribunal da internet é cruel. Entendeu? Mas em compensação, ela tava sabendo já disso, tá ligado? Não é de agora. É muito diferente de, por exemplo, assim, ah, mas você tá dizendo isso, porque então quer dizer que um artista não pode ter opinião. Claro que ele pode ter opinião. É claro que ele pode ter opinião. Ele só precisa entender que ele, essa opinião dele, será julgada. Entendeu? E ele tem que estar de acordo, ele tem que saber que isso vai acontecer. Se ele vai estar de acordo ou não, e tal. É como o Danilo falou, meu Deus, eu tô concordando com o Danilo, eu tô nervoso com esse negócio, cara. Mas enfim, é como ele falou, do tipo, a pessoa trabalha dinheiro, ela ganha dinheiro com isso. E ela sabe, se ela falar, ela vai perder dinheiro. Então cabe a quem? A quem decidir isso? Ele próprio, né? O artista. A artista. Decidir, ó, eu quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso, eu quero ficar em cima do muro. Porque você pode ficar em cima do muro tipo uma Ivete Sangalo. Tá lá ganhando dinheiro dela e tá aí de boa. Tá ligado? Mas e aí? Aí você também vai julgar ela, porque a Ivete Sangalo não se posiciona. Enfim, é difícil, né, cara? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, por exemplo, vou dar um exemplo aí. Como eu falei, existe todo um entorno, né? E um contexto também de quando uma pessoa, ela fala ou faz alguma coisa que não tá pensando muito na sua imagem. Por exemplo, né, vou botar aí um dos, um crime bem hediondo, né, que foi o caso, por exemplo, do Bill Cosby. Um grande comediante, foi um cara até... muito, né, Fábio? E foi um cara até que teve voz, né, sei na bandeira da galera preta, mas o cara, ele tem vários e vários notificações aí de assédio. Acho que ele já foi julgado, já foi condenado. Foi condenado. Condenado. Só que aí, beleza, o Bill Cosby já tava assim, ele tava com o programa engatilhado, né, realmente parou, claro, não tinha como continuar. E, enfim, ele também já chegou no auge da sua carreira antes disso tudo. Mas eu fico pensando o seguinte, ele tem um material muito bom, o The Cosby Show é muito bom, e você tem uma galera que trabalhou com ele, e você provavelmente não vai mais passar The Cosby Show na TV, você não vê nos streamers, obviamente, porque você tá aí com uma figura que ficou notoriamente, virou um monstro, né? E aí, essa galera toda que trabalhou, né? Porque você tem trabalhos muito bons que você acaba não vendo mais de outros artistas que estavam lá. Então, não é meio que uma sacanagem, podemos dizer assim, você se destrói e você destrói muita gente por tabela também. Tudo bem, você não destrói, eu tô sendo aí até radical, mas você prejudica muita gente, né? Porque você deixa de ver o trabalho de muita gente boa também que trabalhou com eles, e muita gente boa trabalhou em The Cosby Show e outros programas dele. O que vocês acham aí um pouquinho dessa... E aí, vale realmente a pena você cancelar o cara totalmente e as outras pessoas envolvidas? É complicado, né, cara? Porque aí já parte daquela ideia de que... Tipo assim, daquilo que a gente tava discutindo no início do podcast, da tua ideologia, né? Onde... Acho que foi até o Danilo que falou, assim, onde vai... Até onde é aceitável você estar ali participando de alguma coisa e saber que alguma coisa de errado aconteceu e você continuar, entendeu? Porque isso daí, antes de ir a público, eu acho que os bastidores... O pessoal já sabe, né? Antes da merda via tona... Por exemplo, quando um artista de Hollywood, o cara é meio... Sei lá, explosivo, se que nem Tom Cruise que explodiu no set de filmagem, todo mundo sabe que aquele cara é explosivo, todo mundo sabe que ele faz um assédio moral, mas isso não vai pra fora, né? Mas todo mundo conhece a personalidade da pessoa que tá ali no show, que tá ali nos... Quando você tá vendo os bastidores, aí, cara, de repente, você continuar trabalhando ou não. Enfim, aí eu acho que vale de cada um. Mas é óbvio que quando o cara cai, a casa cai toda, né, cara? Aí você fica marcado como... Ah, você trabalhou pro fulano de tal? Ah, você trabalhou pro Bill Codd? Pô, sabe? Aí eu acho que a pessoa fica manchada também. Entendeu? Não tanto quanto o artista, entendeu? Mas fica. Será que existe cancelamento de pessoa comum? Cara, eu acho que sim, Cadu. Eu vou te dar um... Eu vou te dar um exemplo muito forte que até aconteceu comigo, cara. Eu, na última eleição de 2018, eu trabalhei como redator de campanha do Marcelo Calero, que tá aí com o Eduardo Paes. E foi... Pô, a gente fez a página social do cara, eu cuidava das redes sociais do cara, entendeu? Mas, assim, teve amigos que não gostavam que, assim, pô, trabalhar pra político, não sei o quê, bababá. E em 2020, quando teve a eleição, inclusive do Bolsonaro precisando de trabalho, eu me candidatei a uma vaga como já tinha trabalhado com política em 2018, pra alguma coisa de campanha do Bolsonaro. Precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro, cara. Entendeu? Aí, mas é aquele tal negócio. Pô, se tivesse passado? Eu não passei, entendeu? Fui lá, fiz a seleção, mas me candidatei conhecendo o cara como eu conheço. Pô, às vezes a gente não sabe o que a pessoa é capaz de fazer, porque tá trabalhando. Eu sou uma pessoa comum, entendeu? Eu tava precisando de trabalho, eu me candidatei a uma vaga. Falando aqui, pô, de boa com todo mundo. Mas, cara, assim, mas é, aí eu, pô, e eu tive amigos que na época falaram assim, pô, meu irmão, se tu for trabalhar pra esse maluco, se passar nessa entrevista aí nem precisa mais falar comigo. Em 2020, cara, aqui, dois anos, pô, ano retrasado isso, ano passado, entendeu? Ano retrasado. Então, quer dizer, eu corri o risco de ser cancelado em alguns círculos sociais, entendeu? Alguns círculos, assim, de amizade. Que louco. É louco, cara, é louco. Agora, é proporção, eu sou um cara comum, entendeu? Agora, você multiplica isso pela pessoa pública, isso que a gente tá falando, né? Você é um cara comum com todos, pra gente, você é especial pra cacete. Obrigado. Você é premium, garoto. Obrigado, obrigado. Mas, pô, enfim, cara, aí, quem é que o julgador morre? Quem é que dita, né, essas regras de etiqueta do cancelamento, né? Isso é uma coisa que vale, tem muito pano pra manga isso aí. Aí, e falando, aí você falou, o Paulo, e foi legal esse teu relato, mas, assim, pegando lá no começo, você falou uma, você começou engraçado falando do Tom Cruise, que ele não, não teve cancelamento dele com o lance dele com a Kate Holmes, que ele, porra, não foi ela, né, eu não sei se existia essa força hoje que existe na gente, sempre, já tinha a rede social, claro, mas eu não sei se essa cultura, essa cultura do cancelamento, ela veio, é, claro, ela veio com as redes sociais, mas... só que comeu a placenta, né, da mulher dele, lá da Kate Holmes, e porra, todo mundo, ele fez um cocô de ouro, ele fez, né, o primeiro cocô da filha dele, ele fez uma escultura de ouro, igual ao cocô, mas, aí, você esqueceu o nome, é, o nome lá da seita que ele fazia, que ele praticava, cientologia, 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 exatamente, é, mas, cara, ele prendeu, ela, bom, até onde eu sei, ela saiu fugida, né, da casa deles, e não rolou, é verdade, ele fez, né, ele rolou, ele é uma missão impossível, digamos assim, que ele conseguiu, eu acho isso interessante, eu não sei se, eu não sei, né, se o Tom Cruise, hoje, ele seria cancelado, se existe um pouco espaço de tempo, porque não tem muito tempo isso também, né, se ele seria merecedor desse cancelamento, exato, mas hoje, hoje, com o poder que a rede social tem, acho que seria assim, naquela época, você ficava sabendo das coisas, via TV a cabo, verdade, sim, principalmente essa história, e um outro site noticiado, você não tinha, tipo, um Twitter, é, o Twitter é um mapa, praticamente, um mapa do inferno, né, tipo, você que é de desgraça, tá no Twitter, de cancelamento, de tudo, o Twitter é foda, inclusive, Fábio, só te cortando rapidinho, mas depois você continua, é, só pra, né, você falou, o Twitter, o pessoal fala assim, cara, é melhor assistir o Big Brother, pelo Twitter, olha só que louco, do que pela, é, porque, por causa das edições, né, e a galera que assiste direto, aí vai lá e comenta, vai continuar aí, Fábio, fala aí. O Twitter é uma máquina de hater, assim, é uma plataforma que é voltada pra hater, eu uso o Twitter profissionalmente, mas pra ler, eu quase não escrevo, uma outra coisa que eu escrevo, e porque, é, principalmente pra hard news, né, o Twitter é a melhor ferramenta que tem, tudo que sai de notícias, em primeiro lugar, é no Twitter, então é que eu só... eu trabalhei, eu trabalhei com, eu tô escrevendo sobre futebol, foi o único momento que eu precisei de fazer uma rede social, então eu fiz uma rede social falsa, né, só pra poder acessar o Twitter, porque realmente as notícias vinham todas por ali, todas as possibilidades de pauta vinham do Twitter, é muito louco essa rede social, cara. Mas, assim, o tipo de gente que tá lá dentro é tenebrosa, cara, é assim, é um bando de hater maluco, principalmente esses negócios de hater maluco que a gente tava falando, o que acontece ali, os caras invadindo, sei lá, tipo o Twitter, da mãe de participante, xingando, ofendendo, tipo, que porra é essa, velho? É, 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 o Twitter não é para os fracos. Eu não tenho Twitter, mas eu acho que o Alex falou uma coisa interessante. Eu não tenho também, não. Eu não tenho, eu não gosto de rede social, eu tenho passos de trabalho. Caralho, não é possível, não, hoje eu tenho alguma coisa, o que que tá havendo aqui, gente? Eu também não tenho rede social, cara, eu sou super a favor disso também, super confuso em não ter rede social. Eu tenho, eu tenho, eu não gosto, mas eu tenho, eu não tenho Twitter, porque o Twitter não me ajuda no trabalho, mas eu acho que isso é uma coisa interessante, que falou sobre o Tom Cruise, e a gente tem que parar pra pensar. Um tempo atrás da minha graduação, eu tive uma aula de sociologia, tem a ver com isso, que o professor, ele falou o seguinte, eu sou até alemão, ele, é Martin o nome dele, ele falou que tem algumas palavras, ideias, que pegam mais em cada país. Ele falou o seguinte, por exemplo, no Brasil, você tem a ideia da corrupção, que é uma coisa absurda. Nos Estados Unidos, você tem a ideia do crime sexual. Vocês podem reparar, na maioria desses caras que são cancelados nos Estados Unidos, eles são cancelados por crimes sexuais. Faz algum sentido o que ele tá falando, né? A gente vai pensar sobre isso. Então, por exemplo, o Tom Cruise não cometeu um crime sexual, mas o Bill Cosby cometeu. E o Michael Jackson, talvez hoje em dia, seria cancelado, porque ele também, provavelmente, cometeu. Então, quer dizer, eu acho também que tem cada país, deve ter aí, digamos, seu alvo de cancelamento. O próprio, o de Allen, ele foi, digamos, cancelado, digamos assim, há muito tempo, por causa daquele lance com a enteada, que ele é casado, se não me engano, até hoje, né? Mas, enfim, você tem aí essa... Sim, agora saiu, a Mia Farrell começou a voltar ao caso de que ele teria abusado da filha dela mesmo, né? Exatamente. Primeiro casamento, tal, não sei o que, essa história volta, já saiu um documentário na HBO, dois capítulos, tal, mas assim, o negócio foi investigado, tal, a Mia Farrell não é uma pessoa sã, né? A gente sabe disso. Então, é um caso meio difícil de você julgar, assim, porque tem muitos elementos ali. E ele foi cancelado, né? Teve dois filmes dele que não foram para o cinema, saíram e filmam em direto por causa do cancelamento. Aquele diretor também, gente, qual nome daquele filme? Ai, gente, pô, eu tô falando igual maluco, né? Aquele diretor daquele filme. Olha os famintos, o diretor da eles famintos também, ele tomou um cancelamento aí bonito porque ele foi acusado de crime sexual, eu nem lembro o nome dele. Mas tem vários aí, tem vários aí. Não só crime sexual, não, agora o Joss Whedon, né, foi acusado de assédio moral, né? Isso, por várias pessoas. Até pelo autor Cristo Ciborgue, né? É, exatamente, entendeu? Então, tem vários... Uma atriz da Buffy, agora também falou. É, exatamente. O que eu acho, assim, o que eu me incomodo muito é quando alguém fala assim, ah, mas por que que não falou antes, meu amigo? Você já sofreu abuso? Você já foi vítima de alguma parada? Você sabe quando é que você pode falar? Você me desculpa, assim, abrir a minha caixa de Pandora aqui, mas eu sou um sobrevivente de abuso, tá ligado? E eu levei anos e anos e anos, eu levei 30 anos pra tocar nessa ferida, tá ligado? E você não sabe, sabe? A pessoa não... Ela não... É o momento que tem que aparecer, brother, você conseguir falar sobre aquilo. Então, ah, mas a menina lá, por exemplo, do Marilyn Manson agora, a Eva Rachel Wood, ah, ela falou essa porra só agora, mas, porra, esse bagulho já aconteceu há 10 anos atrás. Não importa. Sabe? Quanto tempo ela pode ter levado pra poder lidar com isso? Sabe? Quanto tempo ela, sabe, teve que batalhar pra poder lidar com isso? E agora, né, pra finalizar nosso podcast, bem rápido, vamos lá, pra quem vocês cancelariam de 20 atualmente? Cadu, você? Sério, quem vocês cancelariam? Sério. Quem? Fora, Bolsonaro, porra! Danilo, ou você? Ah, eu vou, o cara tá concordando comigo, então eu vou concordar com a Cadu, a mesma coisa. Mete pé, Bolsonaro, tá cancelado. Mete pé, meu amigo. Cara, tá muito estranho isso hoje, hein, Fabão? Essa vai ser o Danime, cara. Fora Bolsonaro, não dá. Dá pro caralho, essa porra do caralho. Paulo, você? Cara, eu não sei quem cancelaria hoje, não, cara, não tem ninguém assim que, eu não sei, falar de política assim, parece muito fácil, né, porque a gente vive num país, como todo mundo falou, aí que a corrupção parece que é motivo de cancelamento pra todo mundo, né, então, mas, cara, sinceramente assim, eu não me vejo cancelando ninguém agora, nesse exato momento. É, então vencer o seu possível futuro ex-patrão, ficou enrolado, né, mas você entendeu. e você, Alex, quem você cancela? Você tá fugindo dessa, é? Cara, tô fugindo, tô fugindo dessa, mas eu, mas eu tô com vocês, eu tô com vocês, hoje, eu nem gosto muito de tocar em política, cara, mas não tem muito como, tá muito ruim, entendeu? Tá muito ruim, e a gente precisava de um afago, pelo menos, né, de uma esperança, a gente precisa disso, né, a gente, a gente se acostumou a esperar por heróis, mas hoje a gente nem quer um herói, a gente quer uma pessoa que, ó, meu irmão, tô fazendo tudo pra, exatamente, estamos juntão, e a gente tá fazendo de tudo pra que dê certo, cara, mas a gente não tem isso, a gente tem um, como você falou, é um distanciamento humano, que a gente tem, tem do governo hoje, e aí, realmente, aí, é difícil, não cancelar, essa figura, né, essa figura aí, grotesca, tô juntão. Se todo mundo for cancelar o Bolsonaro, eu vou ficar com medo de ser cancelado da galera aí do podcast, né, você nunca vai ser cancelado, Ô, Paulo, mas, é, bom, galera, é isso, eu espero que as pessoas não cancelem a gente, né, é, eu, foi muito, assim, foi um podcast que, que eu, a gente sempre, né, dá um roteirinho pra galera se guiar, mas hoje eu não quis, eu quis saber o que que tava rolando no coraçãozinho de vocês, então, não rolou, não rolou, é, esse roteiro, né, que a gente, que a gente passa, mas foi muito legal, a pessoa até, até quando ela merece, e isso põe também a gente meio que numa, como juiz, né, é meio que o dread, né, você, você julga e executa, então, é, é bom que exista a luta, né, e a gente, cabe a gente, eu acho, discernir sobre isso, e, e realmente, né, cara, eu, eu acho que, como você falou, Cadu, também, é, a vítima tem que ter voz, então, vamos dar um tchau, Cadu, dá o seu tchau aí pra galera, valeu, galera, mais uma vez, esse programa foi muito maneiro, a gente poder debater os assuntos sérios, e se divertir ao mesmo tempo, e, guardem esse dia, hein, eu concordei com o Danilo, valeu, três vezes, três vezes, Danilo, quando, quando você vai, quando você vai dar o golpe final no, no Cadu, e dar o seu tchau pra galera também, Bom, galera, estou indo embora, hoje estou feliz, porque o Cadu concordou comigo, ele viu que eu tenho razão, e eu vou dar o golpe final no Cadu, quando for lançado o Midsommar 2, né, porque, provavelmente será, e aí a felicidade será plena, estragou tudo, né, foi tudo um sonho, e boa noite, galera, tamo junto, valeu, Favão, dá o seu tchau pra galera, boa noite, Danilo e Cadu, cara, preciso fazer uma sessão, junto desse filme, e alguns do Kubrick aí no meio, pra, pra ficar legal, eu quero participar dessa sessão, valeu, galera, abração, Paulão, boa noite aí, boa noite, pessoal, foi um prazer participar aí, mais uma vez aí, desse podcast maravilhoso, e eu não sei se vocês perceberam, mas o Danilo discordou do Cadu, ele falou que o Cadu é que concordou com ele, e o Cadu foi, disse que foi o Danilo que concordou do Cadu, então, ainda temos umas faíscas aí, pra, pra, pra resolver, né, mas até a próxima, com certeza, aguarde os próximos capítulos, isso é um, um roteiro psicótico, vindo da cabeça de Danilo, com certeza, galera, espero que vocês, não nos cancelem, por favor, por favor, por favor, por favor, aguardamos vocês aqui, no próximo Ultracast, foi muito bom, legal, foi muito legal estar aqui, novamente, batendo aí, uma conversa aí, gostosa com vocês, aguardo vocês, quer dizer, eu e aí, toda essa galera, nós aguardamos, vocês no próximo podcast, com um tema, novamente, relevante, bem legal, pra todo mundo, siga a gente, nas redes sociais, no site do Traverso, valeu pessoal, abraço!